Não me abandone Não me diz, espere Porque eu não posso ficar sem você Porque eu não posso ficar Vida sem te ver Vem, bruxo em mim da flor Relaxa o calor E diz a minha amada Vem, o teu nome está te querendo No teu pecho tem de medo E se até te me apaixonar Por um pato, ioi-yo Eu sou o Cintalabue 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 Eu sou o Cintalabue